DJ Vem cá, um beijão Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá tá todo e aí pra onde você sonhou, vai lá Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro DJ Vem cá, um beijão Eu rezo pra você achar o amor da sua filha Alguém seja tudo aquilo que você queria Que ela seja uma mulher que pode te passar feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não tá certo Quero ver teu sorriso mesmo, não estando perto Saber ir embora também é provar de amor A nossa história fica, mas a gente não tá certo Tomará que ele te leve pra viajar Lá tá todo e aí pra onde você sonhou, vai lá Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro DJ Vem cá, um beijão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre, mas não sabia aproveitar. Você mudou de repente, esqueceu da gente, mas agora quer apagar nossa história sem se explicar e vai tentar me evitar, mas não adianta porque dentro dessa mente eu sei que vou ficar e eu, E eu vou tá lá quando a saudade apertar, quando a mente se lembra, quando a boca fala e o coração...